Eu queimo teu arco, queimo tuas flechas, queimo tua aljava da sítia, cheia de história, queimo cupido, queimo as armas amargas do amor. Você ri? Por que, franzindo esse touro nariz? Quero ver você rir quando eu cortar essas asas, trocar tesão por tição e prender os teus pés com latão. Mas se porem correntes tão perto do meu coração, isso seria por lince pra olhar o rebanho. Suponha o melhor no querer superá-lo. Põe os teus pés ao invés, as sandálias com penas, bate essas asas ousadas e some. Vai azarar algum outro, ingênuo, devoto da venerável mãe deus.